Hoje galera é dia de falar aqui dos dois últimos episódios do seriado Alquimia das Almas, episódio 9 e 10 está chegando ao fim do seriado Alquimia das Almas, segunda temporada e nós temos aqui muita coisa para falar desses dois últimos episódios vamos falar, é claro, baseado na promo que foi deixada para a gente e galera, deu ruim aqui para a Naktesu, vamos falar sobre tudo isso a partir desse momento então vamos deixar de enrolação e bora para o Virte Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem eu estou bem, eu sou o Diogo do Canal de 8 etc e o seriado Alquimia das Almas infelizmente está chegando ao fim aqui para a sua segunda temporada falta aqui só dois episódios e olha só, nós temos aqui notícias muito tristes vamos falar tudo, tudo baseado no que foi deixado para a gente nessa promo final dos dois últimos episódios e olha só galera, tem muita coisa para a gente discutir a partir desse momento, beleza? e vamos começar pelo finalzinho do episódio número 8 que nós tivemos aqui a chegada do John Woo e ele acabou percebendo que a Naktesu estava presente ali na Boyon e olha só, no próximo episódio ele vai descobrir tudo e vamos ver aqui que ela está fraca de alguma forma devido àquelas ameaças nós vamos ver aqui o John protegendo a sua garota, a sua Naktesu e mais para frente nós já vimos aqui a Boyon abrindo o portal voltando novamente, provavelmente com aquela placa aquela placa que ela foi atrás ou não é mais ou menos isso teremos continuação aqui do teaser e nós vamos ver aqui o John Woo juntamente ali com a Naktesu barra Boyon naquela árvore né, os dois conversando e é aqui que nós vemos a Naktesu barra Boyon falar ali para o John Woo que nós temos que acabar com tudo finalizar todos aqueles lembros da Assembleia Unânime é sim vamos ver aqui ela com um olhar triste e chorando então acredito que nós teremos aqui já um triste fim para a Boyon ou um triste fim aqui para a Naktesu não, vai não, vai não e aí o teaser continua com mais coisa triste por aqui porque o John Woo está abraçado com a sua amada e dá para ver aqui que ela está desfalecida será galera, será que ela morreu ali nos braços do John Woo com certeza ela está partindo aquela troca de corpos provavelmente está acontecendo naquele momento porque nós vamos ver aqui a Boyon barra Naktesu aqui desfalecida nos braços do John Woo e aí galera, quem vai passar já para a próxima cena aqui né o John Woo muito bravo indo de encontro lá com o Jim Woo mas antes disso nós vimos também aqui o Pak Jin e o Yu indo conversar lá com a rainha pergunta se ela não ouviu os sinos então algo de muito grave aconteceu relacionado com a rainha mas aí nós temos aqui nessa parte final que é o que? o John Woo indo de encontro lá com o Jim Woo dá para ver aqui que nós estávamos certos em relação aqui ao Jovem Príncipe porque ele fala ali né para o Jim Woo era isso que você queria? então toma mais ou menos dessa forma eu acredito que é com a chegada do John Woo juntamente com seus parceiros seus amigos Pak Jin juntamente ali com seus discípulos estão chegando ali e nós teremos uma grande luta enchemos o rabão dele de tiro eu acredito que essa grande luta deve acontecer vai acontecer no décimo episódio e isso aí está mais para o final e nós vemos então aqui né um John Woo revoltadíssimo isso deve ser devido ali né o falecimento ou não da Naksu nós vimos que ela estava desfalecida e de repente ela morreu será galera que nós não teremos mais aqui a Naksu? mas como eu falei né o John Woo com aquele grande poder ele pode conseguir né separar as duas e aí nós poderíamos ter a Naksu de um lado e a Bunyong do outro não, vai não, vai não se de repente se de repente não tiver aí uma forma daquela Mudó voltar nós poderíamos ter a Bunyong pequena essa garota apareceu aqui naquela árvore lá da Naksu e se de repente o John Woo com seus poderes conseguir separar ali né a Bunyong barra Naksu se ficar a Bunyong pequena seria uma boa vamos ver o que vai acontecer não sabemos se numa terceira temporada nós poderemos ter a Mudó de volta então vamos ter que aguardar para ver isso aí fato é galera que o final do oitavo episódio que nós vimos né naquele corpo naquele esqueleto uma espécie ali de pedra de gelo será galera que era uma pedra de gelo o John Woo vai pegar o Naksu vai pegar e a partir daí eles irão conseguir separar o corpo das duas sendo que aquele esqueleto poderia ser o esqueleto da Naksu que jogaram para aquele ambiente será que isso poderia acontecer e aí nós teríamos de volta a Naksu e a Bunyong se não for a Mudó poderia ser aquela criancinha a criancinha já apareceu algumas vezes aqui né já que não temos a Mudó de volta até esse momento não nada a ver irmão pelo andar da carruagem nós poderíamos ter então aqui uma grande tragédia com a morte aqui né da Bunyong barra Naksu uma das duas ali pode sobreviver ou não será que irão desaparecer do nada é triste mas eu acredito que as duas podem sobreviver no final temos aquela analogia do ovo do pássaro da Fênix ela pode ressurgir das cinzas e muito mais forte e a partir daí ela vai ajudar o seu amado o seu querido do John Woo com muito mais poder é meu né vimos que a Naksu luta demais e ela pode ali né ressurgir das cinzas e aí então né ela poderá ir de encontro para se vingar lá do Jumu vimos aqui né nesse teaser para finalizar o Jumu cara a cara com o Jumu ali agora eu não sei se o Jumu está com muito muito poder e baterá de frente aqui com o Jumu e de repente a Naksu chega e arrebenta com o safado velho do Jumu o que você acha de tudo isso porque o que foi mostrado para a gente aqui é que teremos momentos tristes e teremos aqui essa grande batalha e provavelmente isso vai acontecer nos dois episódios exatamente a TVN costuma deixar uma teaserzinha pequena mas que tem a ver aqui com os dois últimos episódios vimos isso no finalzinho da promo de número 6 que mostrou aqui algumas coisas e mostrou aqui a Bunhão barra Naksu com os seus olhos azuis e isso apareceu só no episódio 8 então nós temos esse teaserzinho aqui para os dois episódios eu acredito e aí nós teremos o fim dessa segunda temporada ou da primeira parte eu acredito que nós poderemos ter muito mais ainda de Alquimia das Almas já que é um grande sucesso comenta aí embaixo quero saber de você o que você está achando dessa primeira parte aqui dessa segunda temporada do seriado Alquimia das Almas estou gostando muito pena que está chegando ao final dessa segunda temporada falta só mais dois episódios infelizmente próximo final de semana acabou-se o que era doce vai chegar lá na Netflix no dia 21 e aí você pode assistir dublada mas para quem está acompanhando aqui o seriado está louco para mais episódios aqui do seriado Alquimia das Almas é verdade claro quero agradecer a todos vocês que chegou até esse momento do vídeo quero pedir para você que é novo por aqui se inscreve no canal nós falamos muito aqui de filmes e séries resumão entre outras coisas seja muito bem-vinda seja muito bem-vinda eu sou o Diogo do Canal de Oiticetra de coração obrigado a todos vocês quero pedir para você sentar o dedo no like o seu like me ajuda demais de verdade senta o dedo no like deixarei para você uma playlist e um vídeo para você conhecer melhor o canal de Oiticetra se inscreve no canal de Oiticetra